Música O GCN Comunicação continua agora a série de sabatinas com os candidatos à Assembleia Legislativa, à Câmara de Deputados e ao Governo do Estado de São Paulo. Ontem José Alexandre Ribeiro do PV, candidato a deputado federal, foi sabatinado aqui no auditório jornalista Correia Neves. Hoje damos sequência às sabatinas com os concorrentes ao Governo Estadual. A ordem das sabatinas foi definida por sorteio que contou com a participação de representantes de todos os partidos. Paulo Roberto Búfalo do PSOL foi o primeiro entrevistado, Celso Russomano do PP o segundo. Agora recebemos o candidato Paulo Skaff do PSB. Ele terá uma hora e meia para expor aqui os seus objetivos e projetos. O ouvinte da Difusora acompanha esta sabatina ao vivo no AM1030, que também pode ser vista em tempo real na internet no www.gcn.net.br. A TV Bem, canal 10 da NET Franca, parceira do GCN, transmite na íntegra esta sabatina a partir das 22 horas. O jornal Comércio da Franca repercute a entrevista na edição de sábado e também na edição de domingo. Vamos agora às regras que contaram com a aprovação dos representantes de todos os partidos. As sabatinas com os candidatos ao Governo do Estado serão divididas em cinco blocos de 12 minutos cada, com intervalos de três minutos. O sexto bloco será maior, com 15 minutos. Aos 11 minutos de cada bloco, um bip será acionado e eu vou dizer ao candidato que ele terá dois minutos para as considerações finais. Não será permitido durante essas sabatinas mostrar qualquer tipo de documento, fazer ofensas pessoais de qualquer tipo, imputar crimes a outro candidato. Já a crítica e o confronto de ideias são livres e muito bem-vindos. Participam desta sabatina os jornalistas Correia Neves Júnior, diretor do GCN, Edson Arantes, repórter e colunista de política, e Fernanda Bufoni, editora de TV do GCN. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre o sabatinado de hoje. O sabatinado de hoje é Paulo Antônio Skaff. Ele nasceu em São Paulo, tem 55 anos, é casado, tem cinco filhos e uma neta. Filho de um imigrante libanês que começou a vida no Brasil no balcão de uma loja de tecidos e de uma carioca. Skaff sempre se interessou pela vida comunitária e associativa. O candidato cursou a administração de empresas na Universidade Mackenzie. Presidiu entidades na indústria têxtil, no Estado e no país, e foi eleito em 2004 para a presidência da Fiesp, do SESI, do SENAI e do Instituto Roberto Simonsen. Entre 2005 e 2006, também foi presidente do SEBRAE. Em 2007, foi reeleito para a Fiesp e as demais entidades do sistema que já comandava, com 99% dos votos, e conquistou ainda a presidência do Siesp, administrando um orçamento anual que supera 1 bilhão e 200 milhões de reais. A opção por ingressar na política levou o Skaff a se licenciar da presidência das entidades da indústria de São Paulo em maio deste ano, para se candidatar pelo PSB ao governo paulista. Na Confederação Nacional da Indústria, também se licenciou da vice-presidência. E estamos de volta, aqui com o candidato Paulo Skaff, candidato ao governo do Estado. Candidato, a gente gostaria de agradecer a presença do senhor. A gente começa querendo saber por que o senhor quer ser governador do Estado. Obrigado, Leandro. Eu também quero agradecer o convite, a oportunidade, ao grupo GCN. Júnior, muito obrigado pelo convite e por estarmos aqui. Eu, aliás, tenho vindo bastante a Franca. E essa é, eu acho que na campanha já é a terceira vez que venho a Franca. Então, é um prazer muito grande estar de volta aqui em Franca, que vim inúmeras vezes como presidente da Fiesp, do Siesp, do SESI, do SENAI. E, agora, como candidato a governador de São Paulo, também, diversas vezes que tenho estado aqui. Prazer muito grande. Você sabe, Leandro, que, assim como muitas pessoas, eu também vinha reclamando muito dos políticos. E reclamando muito da falta de eficiência na administração pública, na falta de resultados concretos para as pessoas, na falta de seriedade, de transparência. E, um dia, até comentei com o presidente Lula sobre isso. E o presidente Lula me falou, Skaf, não adianta ficar reclamando. O que você precisa é entrar na política e fazer de forma diferente. Foi uma coincidência que eu tinha tido essa conversa com o presidente Lula. Passados uns meses, o PSB, no ano passado, me convidou a me filiar e ser candidato a governador. E, conversei com a minha mulher, que estou casado há 31 anos, com meus filhos, com meus amigos. E aceitei o desafio. Aceitei o desafio para entrar na política, para fazer de forma diferente. Para entrar na política no sentido de, com muita seriedade, busca de eficiências e resultados concretos para as pessoas, ter a administrar o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um estado cujo orçamento é maior do que o da Argentina, maior do que o de um país. É um estado rico, é um estado com potencial muito grande e que, lamentavelmente, os serviços públicos deixam muito a desejar. Seja a saúde pública, a educação dos nossos jovens, a segurança para a população. Temos pedágios caros, temos infraestrutura que leva muito tempo para ser realizada. São muitos anos de promessa, de projetos, de planos e planos até que se realize. Enfim, então, o que me estimulou muito de entrar na política e aceitar o desafio para ser candidato a governador de São Paulo é, como governador de São Paulo, tendo essa oportunidade, recebendo essa oportunidade dos eleitores de São Paulo, fazer realmente este Estado uma referência para o resto do Brasil e para o resto do mundo. Conosco o repórter Edson Arentes. Eu precisaria um copinho d'água, faz favor. Candidato, o senhor construiu uma carreira segura e bem-sucedida como empresário, comandando as instituições mais importantes de representação do setor empresarial, como a Fiesp, o Ciesp e o Senai. Por que decidiu arriscar disputando uma eleição tão difícil quanto a de governador do Estado? Edson, você sabe que eu, quando fui candidato ao presidente da Fiesp, eu me lembro que alguém me fez essa pergunta. Olha lá o Skaff, você está aí, você é um empresário, você está, eu liderava a cadeia texto de confecção de São Paulo no Brasil, tínhamos feito uma revolução na cadeia texto de confecção, dobramos as nossas exportações, quando eu entrei era em torno de um bilhão, quando saí, depois de seis anos de mandato, quase dois bilhões. Unimos todos os elos da cadeia texto de confecção, havia muita rivalidade entre a confecção e a tecelagem, a tecelagem e a fiação, o produtor de algodão e a fiação, conseguimos unir todo mundo. Nós produzimos em torno de 300 mil toneladas de algodão, quando saímos, estávamos alto o suficiente, triplicou a produção de algodão, promovemos a moda no Brasil, enfim. E muita gente me perguntava, falava, agora você vai ser candidato de oposição na Fiesp? Isso é impossível. A Fiesp é uma entidade tradicionalíssima. Quem tem chance lá é a situação. Não há essa possibilidade, esse espaço, uma candidatura de oposição. Você não vai ter chance nenhuma. Muito bem. E nós surpreendemos. Nós fomos, eu fui candidato de oposição, fui eleito com 60% dos votos e melhor do que isso. Depois de três anos de trabalho, fui reeleito com 99,5% dos votos. E pude, como presidente do SESI e do SENAI, promover uma grande revolução na educação, na formação profissional, aqui mesmo em Franca, os investimentos aqui do Centro de Design, couro calçadista, o melhor do mundo está aqui instalado em Franca, investimentos no SENAI, investimentos no SESI, a faculdade de tecnologia que nós faremos aqui no SENAI, que já anunciei antes, enfim. Então, isso tudo, essa mesma colocação, me lembro quando me perguntaram e eu topei o desafio e fui eleito surpreendendo. Também me lembro um outro momento, quando compramos a briga contra o imposto do cheque em 2007. Quer dizer, da mesma forma, foi, poxa, vai arrumar uma encrenca dessa? Isso é uma causa perdida. Já está, o governo já decidiu que vai recriar a CPMF, apesar que depois de 12 anos, sem atingir o objetivo, praticamente a sociedade pagando 40 bilhões por ano, que era um imposto, era uma contribuição, mas era praticamente, era imposta, era uma contribuição imposta. No entanto, nós compramos a briga e surpreendemos e conseguimos derrubar a CPMF. Então, mais uma vez, é um desafio, é um desafio, eu não tenho medo de desafios, eu gosto de desafios, mas é um desafio que me estimula muito. E cada dia que eu ando pelo Estado e conheço mais dos problemas do Estado, muita coisa que eu desconhecia, mais das dificuldades nas áreas importantes e essenciais, mais das necessidades das pessoas, eu me estimulo mais a esse desafio. Então, estou muito feliz de estar como candidato a governador e estou com muita esperança de crescer, ir para o segundo turno e ter oportunidade de ajudar o meu Estado de São Paulo e o meu país. O candidato, o senhor é um típico representante da classe empresarial e, historicamente, no Brasil, não há grandes políticos egressos da classe empresarial. Os presidentes da República, por exemplo, não há empresários, governadores do Estado também. Até eles viram empresários, muitas vezes, depois de deixar o governo, mas a atividade empresarial não é a principal deles quando eles ingressam na vida pública ou quando eles são eleitos para esses cargos. O senhor sofre com esse estigma? O senhor acha que atrapalha? Olha, Júnior, estatisticamente, você acaba de me dar uma chance tremenda, porque se até hoje isso daí não tem acontecido, tudo na vida é cíclico. Então, eu diria que, estatisticamente, agora é a hora de acontecer, porque nós já tivemos, você tem razão. Por exemplo, muitas pessoas lembram o caso do Antônio Hermídio de Moraes. Antônio Hermídio de Moraes foi em 1986, faz 24 anos. Quer dizer, há 24 anos era um momento. Hoje é outro momento, passaram-se 24 anos. Hoje é o momento que as pessoas estão cansadas dos políticos tradicionais, com todo o respeito aos políticos tradicionais, mas aquela prática da política, das promessas e pouca realização, de poucos objetivos, as pessoas estão cansadas disso. Então, eu entendo que nós estamos num momento diferente. O Antônio Hermídio de Moraes, indo em 1986, não havia segundo turno, porque se naquela época tivesse segundo turno, ele ficou em segundo colocado, ele iria para o segundo turno e ganharia a eleição, que todos os demais o apoiariam. Mas foi uma disputa que o Traumatizou tanto que ele nunca mais quis ouvir falar em política. É, mas esse é o direito, é um direito dele. Eu espero não ter nenhum trauma, eu espero sair muito bem dessa eleição. E como essa história, as pessoas estão muito ligadas à sucessão presidencial e pouco ligadas no Estado ainda. Tanto é que as pesquisas mostram que 60%, 65% das pessoas ainda estão indecisos. Um minuto para o final do palco, candidato. Um minuto para o final do palco. Pois não. Então 65% das pessoas não decidiram o seu voto para governador. Então as coisas, todas as coisas em relação à campanha da sucessão estadual para o governo do Estado, estão para acontecer nesses próximos 20 dias. Estou muito esperançoso que aconteça no sentido de nós crescemos, irmos para o segundo turno, ganharmos a eleição e termos uma oportunidade de usar toda a experiência que adquirimos durante a vida para o nosso Estado de São Paulo. Para aproveitar esse finalzinho do bloco, candidato, por que ainda não decolou? Por que o senhor continua estacionado com índices abaixo? Tenho certeza do que o senhor imaginava nessa altura do campeonato. Não, exatamente pela razão que acabei de falar. Não decolou, não houve nenhuma grande mudança nas pesquisas. Todo aquele cenário da pesquisa está mais ou menos igual. O senhor acha que vai ficar para o final? Eu acho que vai ficar daqui para frente, porque você sabe o que eu faço, Júnior? Eu faço as minhas próprias pesquisas. Então, quando eu pego um táxi, quando eu estou na rua, eu tenho circulado muito, eu pergunto às pessoas o que eu sinto que as pessoas não estão a par, nem com clareza ainda, dos candidatos a governo de São Paulo. Muitas pessoas falam, ah, o senhor é candidato a governo de São Paulo? Aí eu pergunto, quem são os outros? Os outros, e muitas vezes confundo a eleição presidencial com a estadual. Então, na verdade, o pessoal está muito ligado, e até por contribuição da imprensa. A imprensa deu uma cobertura tão forte à sucessão presidencial, e agora que as coisas estão começando aqui para o Estado. A gente vai a um breve intervalo comercial, e daqui a pouco, na sequência, o segundo bloco da Sabatina com o candidato Paulo Skaff, do PSB. Não saia daí, é já, já.